Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar uma sopa que eu fiz alguns dias atrás e eu vou mostrar pra vocês como que ficou muito boa, ficou boa mesmo, todos aprovaram e ficou muito bom. Vamos ver tudo que eu coloquei nessa sopa? Lembrando, eu não tinha feito sopa assim com muita coisa dentro, tipo macarrão, as coisas assim eu fiz, mas é líquida eu fiz, mas com coisas dentro de mastigar eu nunca tinha feito e ficou muito bom. Vamos lá ver o jeito que eu fiz então? Olha só, um dia anterior tinha um pé de boi, a gente tirou o colágeno, ficou esse líquido aí, aproveitei esse líquido aí que é o colágeno em si e cozinhei aí dentro dois sacos de macarrão parafuso, quase dois inteiros, tinha um quase inteiro e um inteiro, então foi tudo isso aí de sopa no líquido do pé de boi. Esse daí é batata ralada que eu coloquei, eu continuei aí ralando, eu quis ralar a batata para ficar mais grossa a sopa e aí eu coloquei esse daí, é alho ó, cru né, alho para fritar e eu fritei três cebolas também. Já coloquei as batatas raladas todas, aí dentro do macarrão já cozido. Aqui eu deixei aquelas batatas que estavam inteiras, eu agora estou cortando bem assim, pequenininho mesmo, para deixar algumas para mastigar. Então aquelas lá que estavam raladas eu deixei, né, bem certinho para poder engrossar a sopa em si e também essas outras batatas eu tudo eu piquei para colocar, para a gente dar uma mastigadinha, né. Olha só, aqui eu já coloquei as batatas, eu vou cozinhá-las separada, porque senão vai ficar muito mole o macarrão. Então, aí eu deixei o cozimento normal mesmo, para ela ficar no ponto em si, coloquei água somente com sal, aí eu agora já vou deixar ela fervendo aí, enquanto isso eu vou picar essas três cebolas para fritar. Aí aqui tinha já carne de frango cozida, já temperada, só que estava congelada, né. Aí eu coloquei para descongelar então aí no micro-ondas mesmo, não é ideal tanto, né, porque senão fica muito sobrecarregado. Mas eu coloquei para descongelar a carne, deu 15 minutos e 50, aí já piquei a cebola também, olha só. O macarrão já está certo, já com a batata cozida que estava ralada, então ficou assim, nessa aparência bem bonita. Está no ponto o macarrão, ficou tudo no ponto bem certinho, não ficou nada duro e nem tão mole também, batata já cozinhando. Aí eu coloquei em duas panelas, porque a panela de pressão é muito pequena para isso daí. Já comecei também a fritar junto a cebola e o alho, tudo aí junto, olha só. O jeito que ficou bem bonito. Parece bem bastante, né, só que conforme vai fazendo, a cebola vai murchando, aí vai ficando menos. Mas foi realmente bem preparado que eu fiz. Essa sopa aí foi três cebolas e não é pequena, não. Eu não vou dizer assim, mas foi cebola média, né, e foi junto com o alho. Aí eu fritei bem certinho. Enquanto isso, eu já desliguei o micro-ondas, já desliguei o micro-ondas, ficou já bem certinho ali a carne. Coloquei coloral, bastante coloral, para ficar bem vermelho. Olha só, gente, esse aqui ficou. Agora é a hora que eu vou fritar junto com o alho e a cebola em si. Então ficou bem vermelhão. Muito vermelho, tipo, muito. Mas ficou muito gostoso. Do jeito que tá aí, ficou bem temperadinho, bem vermelhão também. Olha só. Eu resolvi colocar água. E esse negocinho verde aí, é esses dois temperinhos que eu coloquei aí, meio que natural, né? Salsinha, orégano e cebolinha. Vamos dizer assim, ele já vem com um pouco de sal. Aí eu coloquei água, ó. Né? Num tanto bom aí. Depois que já fritou a cebola e o alho, então ficou assim, bem bonito. Esse caldo, gente, eu vou colocar aí dentro. Eu já coloquei, no caso, aí dentro, ó. E a batata também. Vou colocar agora o frango. Coloquei também ovos crus, gente. Nessa água aí, na verdade, eu coloquei ovo para cozinhar aí. Ovo. Aí mexi. Aí ficou assim, desse jeito. Cozinou aí com a água. E os ovos. Acho que coloquei oito ovos, se eu não me engano. Aí ficou assim, essa aparência meia diferente, por conta do ovo mesmo. Aí eu já vou colocando tudo aí. Eu vou mesclando nessa panela aí grandona. E também aí junto na panela de pressão, né? O líquido em si. As carnes de frango, gente, já tá lá dentro da sopa, tá? Já tá lá dentro. Olha só, eu vou mexer. Você vai arruir bem certinho, que a batata já cozinhou. Aí tá todos os franguinhos aí, ó. Tem coxinha da asa. E não sei se tem mais alguma outra coisa. Acho que é só coxinha da asa mesmo. É frango. Frango com pele mesmo, normal. Que já tava dos outros dias seguintes. Que tava aí cozido, já pronto. Cozido, né? Temperado. Tudo bem certinho. Só que a gente congelou. É, fez mais quantidade. A gente congelou. E fica assim, olha só. Eu vou colocar tudo aí. Vou mesclando na sopa, tá? Na aí, na panela. E também na panela de pressão. Aí os dois são a mesma coisa. Aí eu coloquei tudo aí, gente. Já tá quase já finalizando. Depois daí eu só dei uma fervida tudo junto. Fervi as duas, né? As duas panelas. A panela e a panela de pressão. Só pra poder acrescentar os dois tudo junto, né? Pra ver como ia ficar. O gosto ficou muito gostoso, gente. Todos aprovaram aqui. Não teve ninguém que não gostou. Então aí eu coloquei já o restante aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha bacana. Se inscreva aqui no canal. Ativa no sininho. Fica na opção todas. Pra você receber, receber todos os vídeos aqui do canal. Temos vídeo no canal aqui. Quarta e sábado, às 20 horas e 2 minutos da noite. Tá bom? E vamos lá então com o planão, né? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!